Crimes contra menores de 14 anos agora são considerados hediondos. Que maravilha, cara. A medida prevista em lei foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, viu? Chamada de Lei Henri Borel. Estabelece medidas protetivas para crianças e adolescentes, vítimas de violência doméstica e familiar, além de punições duras aos agressores, viu? Nos casos em que houver aí o risco iminente à vida ou integridade da vítima, inclusive, né? O agressor deverá ser afastado imediatamente do lar ou do local de convivência aí, por exemplo, tá certo? E ainda, segundo a lei, gente, qualquer pessoa que tenha conhecimento de violência contra crianças e adolescentes ou presencia aí deve denunciar. E o telefone é facinho demais. Eu disse que sim, gente. Não deixe de denunciar. Isso é uma vitória muito grande pra gente. E tomara que seja cumprida, tá certo?